Pode me dar imagens que eu já chamo e aciono novamente aí o nosso cracaço. Olha, hoje eu fiz uma abertura do programa, pra quem tava comigo logo na abertura, bastante triste, sabe, dona? Porque quando nós temos aqui cinco, quatro matérias, onde o bandido que escolheu ser bandido vai pro enfrentamento com a polícia e ele leva a pior, bom, ele escolheu ser bandido. Ô, Didio, prepara aí que eu vou precisar de você. Eu só tô apontando pra audiência de que esse é um assunto extremamente triste porque quando a gente tem a notícia de que bandido vai pro confronto com a polícia e leva a pior, ele escolheu ser bandido, né, Didio? Agora, nesse caso, não. O Robson, trabalhador, e o Leonardo, que sobreviveu, outro trabalhador. Ô, Didio, me dê mais informações e eu chamo essa matéria, cracaço. Vamos lá, Popper. Vamos falar sobre a fatalidade que aconteceu no bairro Vila Nova, que fica às margens ali do São João do Rei, na região do Cabral. E bem próximo também do Novo Milênio, o bairro Vila Nova, onde seria despejado o esgoto de um condomínio fechado que existe na Avenida das Torres. Com a escavação e as covas que foram abertas para implantação dessa rede de esgoto, 15 metros delas, que estariam ali nessa rua, que se chama a Rua B, ou Avenida B, eles abriram o buraco e tem que fazer a ligação dentro dessa cova dos canos, né, ou manilhas, não sei qual é o material que está sendo utilizado. Quando eles entraram nessa cova, a terra caiu em cima dos dois. A partir dali, Popper, foi um desespero por parte da comunidade, do operador da reta escavadeira, do corpo de bombeiros que esteve lá, do SAMU. É uma história muito triste, Popper, que o pesar não vem só dos moradores, mas principalmente do empresário que é dono da empresa que está prestando esse serviço e que vem sendo aí, vem acompanhando a situação não só da família do Robson, que perdeu aí o marido ou aquele que trazia o dinheiro ou o que comer para casa. O Robson, que é morador do bairro Icaraí, no município de Vazia Grande, é casado, deixou duas crianças. E o Leonardo, que se encontra internado, está estabilizado a situação dele e hoje ele está internado no Hospital Municipal de Cuiabá, conforme a matéria a partir de agora, Popper. Ô, Didiô, continua no link. Eu vou pedir a gentileza e a paciência de quem está na audiência em rápidos segundos. Questão de segundos, essa matéria vai completa, porque eu preciso que você informe sobre um homem que foi executado a tiros e isso aconteceu na frente da esposa. Eu já estou com a imagem do corpo do Eduardo caído na residência, obviamente que, infelizmente, já sem vida. Eu não posso deixar essa matéria e esse assunto para trás, porque hoje é o nosso último jornal ao vivo. Amanhã é reapresentação. Ô, Didiô, por favor, me dê primeiro mais informações dessa vítima que estava com a esposa e foi executada. Bom, lamentavelmente, a história é triste também do paraense, operador de máquinas, morador de Pontes e Lacerda, que estaria em casa com a sua esposa. É a vítima que está na tela com o nome de Eduardo Souza dos Santos, de 34 anos de idade, até que um rapaz de jaqueta preta e com capacete preto parou na porta de sua casa e falou, opa, e aí, Eduardo? Ele saiu todo alegre, ele ia para cumprimentar o rapaz, mas quando ele se aproximou, a esposa não viu o rapaz atirando, só escutou os disparos. Lamentável a situação de homicídio registrada em Pontes e Lacerda, onde agradecemos aí todo o empenho do Canal Diário, que nos concedeu os vídeos que por eles foram gravados, além das fotos que foram compartilhadas aí por parte da Polícia Civil e também da Polícia Militar, Popão. Bom, Didio, primeiro gratidão aí ao Canal Diário, muito obrigado pela permissão de estar compartilhando aí esse material, parabéns pelo trabalho, não pelo conteúdo, tá? Obrigado mesmo aí. Eu conto contigo, daqui a rápidos minutos, Didio, que eu vou voltar, só que agora de forma completa, naquela matéria triste, onde o trabalhador Robson, infelizmente, perdeu a vida trabalhando, e o Leonardo está hospitalizado e tomara que consiga restabelecer a saúde o mais rápido possível. Prenê-lhes. Pelo menos esse daí sobreviveu, o outro não deu tempo. Ô, Senhor, eu faço uma obra nessa vida, pai, tem misericórdia. A nossa equipe de portagem está no bairro Vila Nova, na grande região dos Mar Cabral, em Cuiabá, onde uma empresa particular, prestando serviços para um condomínio particular também, estavam em obras. Uma rede de esgoto, de escoamento de esgoto, que vem ligando aí desde as mediações da Avenida das Torres até aqui o bairro Vila Nova. Nesse ponto, que é a Avenida B, ou Rua B, do bairro Vila Nova, aqui desse poste, até logo lá à frente, onde tem uma fita zebrada, se puder mostrar, nós teríamos aqui uma vala. A vala, onde ela é aberta com a reta escavadeira, e dentro da vala, a necessidade de fazer a interligação dos canos, do esgoto. Só que, lamentavelmente, nesses 15 metros aproximados de vala aberta, há necessidade do trabalhador entrar e fazer a ligação dos canos. Naquele momento, que estavam duas pessoas trabalhando, nesses 15 metros, fazendo a ligação, desmoronou toda a terra. Duas pessoas ficaram soterradas. Dentro dessa vala, soterrados, o desespero foi enorme. As pessoas que estavam aqui nas mediações moradoras se escutavam gritando, socorro, socorro, debaixo da terra. Agora vai dar certo, agora vai dar choque, né, para ele ressuscitar. Pelo menos esse daí sobreviveu, o outro não deu tempo. Até que a reta escavadeira fez um pouco do trabalho de retirar nos pontos ou nas mediações estaria o corpo aqui e outro corpo logo lá à frente, ajudaram também com par. Então, foi um corre-corre. Os moradores muito solidários conseguiram salvar um rapaz a qual o nome não podemos divulgar e que ele acabou sendo levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, até o Hospital Municipal de Cuiabá, o que estava no ponto de lá. Aí, eles escutaram o outro. Enquanto esse primeiro foi socorrido, teve aí algumas paradas cardiorrespiratórias aqui no local, ele foi levado com vida ao HMC, mas não sabemos qual é o seu estado clínico. O outro que estaria aqui não resistiu. O óbito dele acabou sendo registrado a polícia militar que esteve presente, isolando o local. A polícia civil também esteve aqui presente através da Delegacia de Homicídios em Proteção à Pessoa. E, lamentavelmente, um homem que possivelmente é morador no município de Várzea Grande, casado, que tem sua família constituída com o nome de Robson Assunção da Silva, 36 anos de idade, ele veio a óbito. É um pesar para toda a família, é um trabalhador que já tinha suas manhas, já conseguiria aí, com o seu profissionalismo, prestar esse serviço que já era costumeiro, mas a fatalidade acabou sendo registrada. Agora, de quem que é a culpa? Haveria equipamentos de proteção individual? Existia algum tipo de, alguma forma de um engenheiro ou alguém responsável de orientar ou precaver que essa vala poderia soterrar e devido às construções e à qualidade do solo desmoronar em cima do trabalhador? Não podemos afirmar porque não somos peritos para falar com propriedade. O que podemos falar é que, lamentavelmente, duas pessoas foram vítimas da situação onde uma se encontra internada e outra morreu no local. Eu volto a repetir o nome do trabalhador de 36 anos de idade, Robson Assunção da Silva que morreu soterrado no bairro Vila Nova durante aí a interligação da rede de esgoto de um condomínio particular na Avenida das Torres aqui na região do Vila Nova, bem próximo do Osmar Cabral e também do Novo Milênio. Com imagens de Giovanni Zortz, apoio técnico de Eron, Giovanni Júnior, aconteceu... Está na tela. Tristeza, Didiô. É, repetir aqui, externar os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos do Robson e desejar melhoras ao Leonardo, que é o colega dele que estava trabalhando e, infelizmente, aconteceu esse acidente e essa tragédia tirando a vida aí de um pai de família, de um trabalhador. Obrigado.